Você tem o suficiente? Eu sou o pastor Mauro Jorge e quero ajudá-lo na fé. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, para que sempre tendo o suficiente, abundeis em toda boa obra. Essa é uma promessa de Deus para os que contribui generosamente para com a sua obra e para os necessitados. Paulo está incentivando os coríntios a participarem da coleta para os santos de Jerusalém que estavam passando por dificuldades. O apóstolo Paulo afirma que Deus recompensa os que dão com alegria e não por obrigação, pois Deus ama ao que dá com alegria. Estou afirmando que Deus é a fonte de toda a graça, maravilhosa graça. Deus nos dá tudo o que precisamos para vivermos e servirmos a Ele. Deus não nos deixa faltar nada, mas nos supre abundantemente. Deus também nos capacita a fazer boas obras que glorificam o Seu nome e beneficiam o próximo. Quando somos generosos com o que temos, estamos demonstrando gratidão a Deus, o amor ao próximo. Exatamente, estamos também semeando para o reino de Deus, que nos dará uma colheita de bênçãos. Portanto, podemos confiar na bondade e no poder de Deus, que sempre nos dá mais do que merecemos. Podemos também ser generosos com os outros, sabendo que Deus cuida de nós e nos recompensa segundo a Sua vontade. Podemos também buscar fazer boas obras que agradam a Deus e edificam o povo. Assim estaremos vivendo conforme o propósito de Deus para as nossas vidas. Meus amigos e meus irmãos, obrigadíssimo por curtir e seguir. Abraços a todos vocês.